Nossa marca é mudar pra você se ver melhor Aqui na TV Assembleia Boa noite! No Dia Internacional da Mulher, a Assembleia Legislativa do Ceará inaugura o novo Complexo da Procuradoria Especial da Mulher. Conheça a história de mulheres que viram na ciência e na pesquisa oportunidades de crescimento profissional. Centro de Inteligência e Saúde do Estado auxilia gestores públicos e cearenses no enfrentamento à pandemia de Covid-19. Fortaleza registra aumento de casos de chikungunya. A partir de agora, no Jornal Assembleia. No Dia Internacional da Mulher, a Assembleia Legislativa inaugurou o novo Complexo da Procuradoria Especial da Mulher. O espaço vai oferecer orientação, direcionamento, acompanhamento e acolhimento, principalmente para mulheres em situação de vulnerabilidade e violência. Além do governador Camilo Santana, a solenidade contou com a presença da vice-governadora Isolda Sela, do presidente da Assembleia, deputado Evandro Leitão, parlamentares e autoridades. O novo Complexo vai concentrar os serviços de seis núcleos de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher, de promoção e participação na política, de homens pelo fim da violência contra a mulher, de promoção da igualdade e gênero racial, de apoio a egressas e apenadas e de mediação e humanização para mulheres. E mais, o Zap Delas, um canal em que as mulheres podem realizar denúncias e pedir informações e o Observatório da Violência Gênero Racial. Um equipamento com a estrutura física adequada para fazer a acolhida, mas especialmente toda uma equipe preparada, uma equipe multiprofissional, com psicólogas, assistentes sociais, advogadas, para fazer essa acolhida dessas mulheres do Estado do Ceará como um todo. A Procuradoria é um espaço muito importante, é um canal em que as mulheres podem buscar apoio e orientação e representação para as suas causas, para as suas demandas e eu acho que vem fortalecer essa corrente, esse circuito que ainda muito nos desafia com certeza. Camilo Santana afirmou que o complexo se soma a outros equipamentos existentes de defesa dos direitos das mulheres e de combate à violência contra elas. Uma rede de casas com a delegacia da mulher, com a presença da defensoria, com a presença do Tribunal de Justiça, com a presença do Ministério Público e principalmente com a presença de ações sociais das mulheres. Então, esse equipamento aqui na Assembleia se soma a uma série de outros equipamentos que nós possamos garantir proteção e oportunidade e estimular o espaço das mulheres na sociedade cearense. O presidente da Assembleia, deputado Evandro Leitão, ressaltou que o Legislativo reforça a estrutura da Procuradoria para dar mais espaço e voz ao público feminino. Sinalizando para a sociedade que no momento que nós estamos passando, onde existe infelizmente um forte movimento de violência contra as mulheres, nós estamos sinalizando e dizendo olha, a Assembleia Legislativa, o Poder Legislativo está agindo, entregando para a sociedade o importante equipamento, equipamento esse que será para fazer um acolhimento, recepcionando as demandas relacionadas à violência contra esse segmento, que é o segmento da mulher, o segmento feminino. Esse é um equipamento importantíssimo, porque visa justamente um trabalho com as mulheres que sofrem a violência e é um trabalho que vai ser desenvolvido aqui para dar autonomia e orientação a essas mulheres para sair dessa violência. Parlamentares que estavam presentes também destacaram a atuação e descentralização da Procuradoria. Mais um equipamento que a Assembleia presta, coloca à disposição da população cearense sempre enaltecendo e defendendo os interesses da mulher. Com certeza vai prestar relevante serviço às mulheres que são maltratadas, está certo? Principalmente a Procuradoria visa combater esse tipo de coisa. Esse espaço também fomenta a participação da mulher na política através das procuradorias no interior do Estado e a gente entende que isso também é outro papel muito importante da Procuradoria que tem feito esse fomento para que no interior do Estado aconteçam nas câmaras municipais, espaços tais quais esse, de acolhimento de denúncia, de estímulo à proteção e à vida das mulheres. Aqui na oportunidade quero abraçar todas as mulheres pelo nosso dia, mas a mulher, ela merece ser respeitada todos os dias do ano e aqui é um ponto de acolher as mulheres, aqui é um ponto de atender as necessidades das mulheres e das mulheres e eu acho que vai servir muito à população cearense. A presidente do Movimento das Mulheres do Legislativo cearense também reconhece a importância da Procuradoria Especial da Mulher. Hoje, dia da mulher, nós estamos de parabéns pelo nosso dia e de parabéns ainda de estar ganhando aqui o nosso Estado, nossa capital, uma casa, a Procuradoria da Mulher, onde vai ser atendido as mulheres com muito mais amor, com muito mais cuidado, com muito mais zelo, onde elas vão chegar aqui e vão se sentir totalmente amparadas. O equipamento vai atuar em parceria com a Defensoria Pública e o Ministério Público do Estado no recebimento de denúncias de violência contra a mulher, acompanhamento de casos em órgãos competentes, assim como orientação jurídica e acolhimento de mulheres em situação de violência. A Defensoria trouxe para funcionar aqui a Rede Acolhe, que ela atende vítimas de violência, de crimes violentos contra a pessoa que acontecem tanto em Fortaleza como na região metropolitana. 90% do nosso público é formado por mulheres, que são aquelas mães, filhas, companheiras de maridos que foram assassinados ou então por crianças que tiveram as suas mães assassinadas vítimas de feminicídio. E o intuito é exatamente, junto com a Assembleia e com o Ministério Público, que também acompanham equipamentos, fortalecer a rede de proteção à mulher, aquela vítima diária e constante e dizer que os equipamentos e os órgãos públicos estão à disposição para auxiliá-la e para que ela deixe de ser uma vítima. O Dia Internacional da Mulher reforça a urgência da igualdade entre gêneros. A data simboliza também a luta das mulheres contra a violência em variadas formas. No Brasil, ambientalistas também são alvos de agressões. Oito em cada dez mulheres já sofreram violência por conta do ativismo. Uma pesquisa do Instituto Igarapé, organização independente que atua nas áreas de segurança pública, climática e digital, revelou um cenário assustador com mulheres ativistas. Oito em cada dez do grupo de 125 entrevistadas afirmam já terem sofrido algum tipo de ataque por sua atuação. Damiana conhece bem essa realidade. E vivenciar tudo isso, assumir o ativismo, assumir o feminismo, é algo que não é visto pela sociedade como um ser de vivência, né? E aí eu lembro de um episódio muito marcante. Eu venho de comunidades rurais, eu venho de comunidades que foram exposto por grandes construções, que sofrem todas as violações dos seus direitos, vêm sendo negadas, principalmente enquanto mulheres. Então essas violências, elas vêm se caracterizando muito forte, principalmente dentro do campo. Se a gente pegar na área de um perigo muito irrigado como Jaguari e Bapodi, o Alcazado, a gente tem Jaguari e Bapodi-Ceará e a gente tem a Chapada do Bapodi, Rio Grande do Norte. A violência contra essas mulheres que vivem nesse campo é assim à vista. A pesquisa revela ainda que muitas vezes a violência vem do próprio companheiro. Segundo a Comissão Pastoral da Terra, de 2012 a 2020, 48 mulheres foram assassinadas por pistoleiros. Doutor em Sociologia, este professor universitário comenta o cenário. Isso diz muito sobre a nossa cultura de desrespeito à liberdade de expressão, à defesa dos direitos, à defesa da igualdade e da cidadania para todos os grupos historicamente excluídos. Então, você tem aí evidências suficientes para deduzir, de fato, essa correlação entre uma acentuação da violência contra as ativistas femininas por conta desses fatores culturais que marcam a nossa região. Apesar dos desafios, o ativismo feminino é uma realidade no Brasil. Na Assembleia Legislativa, o escritório Freitito atua também na promoção e defesa das mulheres ativistas de direitos territoriais. Inicialmente, elas procuram a gente, a gente realiza atendimentos, compreende esse processo, qual o problema, qual o conflito e tenta pensar saídas estratégicas, tanto com elas quanto com o coletivo ao qual elas pertencem, para pensar a melhor forma de resolução. As mulheres tiveram importantes conquistas ao longo de décadas, mas ainda enfrentam desafios diários. Em boa parte do mundo, elas ganham menos que os homens e no Brasil não é diferente. De acordo com a ONU Mulheres, no atual ritmo de avanço, levaremos 250 anos para pôr fim a essa brecha salarial. Vanda é diretora de marketing em uma empresa cearense de picolés e sorvetes. Única figura feminina entre a diretoria. Ela diz que está feliz neste trabalho, mas durante a carreira, que tem cerca de 20 anos, sofreu preconceitos pelo fato de ser mulher ao ocupar cargos de liderança. Inclusive, pediu demissão de um emprego porque ganhava menos que um homem ao ocupar a mesma posição. Para ela, é importante a mulher se posicionar e mostrar que tem potencial. Eu digo sempre que cargo não te define. O que define é realmente a sua força, a sua perseverança, a sua dedicação e o empenho em você ser melhor naquilo que você faz, em você crescer e se desenvolver. Não por ser mulher, não por estar em cargo de direção, ou de liderança, ou o que seja, mas por ser quem você é e lutar por quem você é como profissional. O Centro de Defesa da Criança e do Adolescente criou, em 2020, diretrizes para a promoção de igualdade de gênero. Nas nossas diretrizes, há dois eixos. Um eixo mais interno, voltado às próprias práticas institucionais, como, por exemplo, garantia de maior participação de mulheres em cargos de direção, cargos de coordenação. As seleções para ocupar qualquer cargo no SEDECA, as mulheres, sobretudo mulheres negras, são prioridades nessas seleções. E a gente também construiu um segundo eixo, que é um eixo focado para as práticas pedagógicas e práticas de incidência, como serão as práticas do SEDECA, que visem, no nosso atendimento com meninos e meninas, seja na comunidade, sejam vítimas de violência, que atendemos aqui na sede do SEDECA, como a nossa prática pode contribuir para prevenir situações de violência de gênero, mas também promover relações mais igualitárias entre homens e mulheres. No Brasil, mulheres ganham, em média, 20,5% a menos que os homens. A diferença salarial segue em níveis elevados entre os gêneros, mesmo quando se compara a trabalhadores do mesmo perfil de escolaridade, idade e da mesma categoria de ocupação. É o que mostra o levantamento da consultoria e dados com base na Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio do IBGE. Os dados são do fim de 2021. Vlaidson Viana, presidente do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, o IDT, diz que a pandemia evidenciou a desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. E essa situação também se repete nas demais modalidades de contratos de trabalho e de relações de trabalho. É também o fato que as mulheres ganham menos do que os homens, chegando a ter um rendimento médio menor de 6,2%. E essa característica fica ainda mais latente quando nós consideramos que a grande maioria das mulheres hoje são chefes de família. O empreendedorismo tem tido lugar de destaque entre as mulheres. Dulce começou a empreender muito cedo, aos 10 anos de idade, quando comprou um carro de picolé. Depois montou outros negócios, que foram fechados com o tempo. Foi trabalhar em uma multinacional, mas a vontade de empreender estava latente. Então, aos 40 anos, resolveu abrir outro negócio próprio. E dá um conselho, não tenha medo de começar uma nova experiência. Se eu posso dar uma dica, eu digo o seguinte, não fique com medo de começar as coisas, porque a gente já começa pensando em fracassar. Já começa na sua vida, qualquer projeto que você tenha, eu não estou falando nem só de profissional, eu estou falando do lado pessoal, do lado familiar, do lado empreendedor, de negócios também. Mas começa como sim, qual é o melhor que eu posso dar aqui. E não precisa ser para o resto da sua vida. E se ele não for para o resto da sua vida, não significa de que ele não prestou, de que ele não serviu. Muito pelo contrário, a vida é um quebra-cabeça. E você vai montando esse quebra-cabeça que hoje dá a pessoa que você é. De acordo com Mariana Furtado, diretora de Pessoas e Negócios, geralmente a mulher, quando empreende, busca um lugar de autonomia. A liderança feminina é muito pautada nesse equilíbrio. O equilíbrio da competência técnica, do que ela já estudou, do que ela conhece, do que ela já vivenciou no mercado, com os sentimentos que ela tem. A mulher tem um pouco mais desse olhar mais humanizado. Então, para fazer a liderança, em alguns momentos, ela é uma melhor gerenciadora de conflitos. Em alguns momentos, ela é uma melhor pessoa para dialogar, para trazer a solução. E até mesmo para trabalhar a persuasão, para trazer esse time junto com ela, para explicar o porquê, para trazer, engajar esse colaborador, para chegar no resultado que a empresa almeja chegar. Ser mulher custa mais caro no Brasil. No país, produtos destinados ao público feminino podem custar até 35% a mais do que para os homens. A taxa rosa é o nome dado para esta prática do mercado. Quanto no Brasil, as mulheres ganham 77,7% dos salários dos homens, contraditoriamente, elas pagam mais caro por produtos específicos para o gênero. É a taxa rosa, denominação associada à forma que o mercado segmenta produtos femininos. A taxa rosa, ela não se trata de um imposto, mas é uma prática que se apresenta no cotidiano e provoca um maior impacto no orçamento das mulheres, bem como reforça sistemas de opressão historicamente construídos que sustentam as desigualdades de gênero. Veja que, de acordo com pesquisas voltadas à área da publicidade e do marketing, produtos com personagens femininos, por exemplo, são em média 12,3% mais caros do que produtos regulares. Uma blusa, por exemplo, com uma imagem de personagens femininos custaria mais caro do quanto se compara a essa mesma blusa voltada ao público masculino. Em todo o mundo, mulheres têm menos oportunidades e direitos econômicos que homens. A taxa rosa reflete essa realidade e atinge mulheres de todas as idades e desde as muito novas. Esta professora de marketing justifica essa normatização de valores impostas pelo mercado. Quando a gente fala de comportamento de consumidor, é dado que o consumidor feminino, ele valoriza mais a estética do produto. Uma mulher, ela, em teoria, valorizaria mais uma embalagem bonita. Então, ela entenderia ser cobrada um maior valor por isso. Mas, se a gente analisa mais profundamente a questão, e principalmente quando a gente olha que tipo de produto tem um preço maior, porque é um produto feminino, a gente entende que há uma percepção da sociedade sobre a estética feminina, por exemplo, porque é muito diferente da estética masculina. Eu estou aqui com duas lâminas de depilação. Uma masculina e uma feminina. Enquanto a masculina custa em média de R$ 25,00, a feminina custa R$ 31,00. É uma diferença que deixa muitas mulheres curiosas. Por que será que nós, mulheres, pagamos mais caro? Silvia Helena é médica e presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Ela explica como a indústria da beleza adaptou os produtos aos preços diferenciados pelo gênero. Existe uma diferenciação para o público feminino? Existe. Pode-se conseguir utilizar produtos mais em conta? Aí vem a questão da rotulação. Então, hoje nós temos no mercado tantos produtos mais caros como produtos mais baratos. Por que um produto de vitamina C é mais caro que outro produto de vitamina C? Existe um bem barato, um bem mais caro. Aí você vai na questão da concentração da vitamina C, nos ativos que estão associados naquele produto, muitas vezes, que justifica o aumento do custo. Centro de Inteligência e Saúde do Estado auxilia gestores públicos cearenses no enfrentamento à pandemia de Covid-19. E conheça a história de mulheres que viram na ciência e na pesquisa oportunidades de crescimento profissional. Fortaleza registra aumento de casos de chikungunha. Os dados de janeiro e fevereiro superam os números do ano passado nesse mesmo período. Aparecida foi vítima da chikungunha há quase cinco anos. Na época, precisou ser internada. Eu percebi que o meu corpo estava todo cheio de mancha vermelha. Em seguida já foi uma febre alta, em seguida o meu museu já começou a ficar inchado. E aí eu fui até o hospital e o médico, rapidinho, ele já olhou e disse, você está com chikungunha. E até então já fui internada, tive que ficar internada, porque eu tinha muitas dores nas articulações, porque realmente sem conseguir andar. Nesse início de ano, Fortaleza registrou o crescimento do número de casos, deixando autoridades sanitárias em alerta. Segundo o resultado das amostras testadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública, em janeiro foi registrada a positividade de 18,1%. Em fevereiro, saltou para 32,6%. Taxas superiores às observadas no mesmo período do ano passado. 15 casos confirmados, 9 deles também na Regional 6, com uma situação que vai desde o Luciano Cavalcante da Regional 2, Jardim das Oliveiras, onde o problema maior está instalado, associado à cidade dos funcionários e o Parque Manibura. O infectologista Anastácio Queiroz chama atenção para os sintomas e as sequelas da doença, que podem permanecer por tempo indeterminado. Mas infelizmente, aquele percentual que tem sintomas, pode tê-los de uma forma muito severa, especialmente as pessoas com mais idade e as pessoas com comorbidade. Isso não quer dizer que pessoas jovens não possam ter uma doença muito severa e ter dores articulares e comprometimento articulares por meses. Eu vi pessoas jovens terem, digamos assim, dores articulares, inclusive às vezes as pessoas têm até artrite, né? Durante meses, ficar com o pé inchado, de não poder calçar nem o sapato. É uma doença muito incômoda e às vezes ela deixa o indivíduo com certo grau de incapacidade por meses, infelizmente. O prefeito José Sarto anunciou novas ações de combate à violência contra a mulher. Será feita seleção pública para a equipe multidisciplinar, que irá trabalhar no regime de 24 horas no centro de referência, que oferece acolhimento às mulheres em situação de violência. O atendimento será ampliado para os fins de semana. O prefeito ressaltou que só em 2022 foram registrados 500 atendimentos. Será criado o grupamento especial Maria da Penha, com mulheres treinadas para abordar vítimas e agressores de violência doméstica. Será criada também a Jornada Anual Mulher Fortalezense. E o prefeito informou que encaminhará o projeto à Câmara Municipal para garantir o enfrentamento à violência de gênero, prevenção e combate à violência doméstica e sexual, o acesso à rede de proteção e promoção da saúde da mulher, em especial à saúde reprodutiva. Criado em 2020, o Centro de Inteligência e Saúde do Estado vem ajudando gestores públicos no combate à Covid-19 e outras endemias através de dados e estudos técnicos. A pandemia de Covid-19 trouxe diversas problemáticas para a sociedade mundial. No Ceará, a mobilização e os esforços aconteceram de forma conjunta em toda a esfera pública. Assim foi com o Centro de Inteligência e Saúde do Estado, o SISEC, localizado na Escola de Saúde Pública do Ceará. Criado em 2020, o SISEC vem sendo um grande aliado de gestores públicos cearenses no enfrentamento à pandemia. Assim explica o cientista-chefe da saúde no Ceará, doutor José Xavier Neto. Nós fomos recrutados de uma forma extremamente intensa para providenciar a alta gestão da CESA com, inicialmente, estimativas de quanto tempo os nossos recursos de saúde iriam durar baseados no ritmo da pandemia. Então, a partir disso e dessas demandas de predição mais imediatas, nós passamos a acompanhar o desenvolvimento da pandemia e lançamos, acho que ineditamente no Brasil, uma análise que era uma análise baseada no índice de desenvolvimento humano, que era uma abordagem dos impactos da Covid, que eram impactos muito assimétricos quando você estava tratando de baixo e muito baixo IDH e alto e muito alto IDH. Composto por profissionais da área da saúde, matemáticos, estatísticos, administradores, tecnologia da informação e mídias digitais, o centro recebe apoio da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FUNCAP, através do programa Cientista-Chefe. O SISEC, desde a fundação, vem elaborando painéis com os gráficos das evoluções das ondas de Covid, da evolução da vacinação, monitoramento em tempo real e sala de situação da doença em Fortaleza e restante do Ceará. O superintendente da Escola de Saúde Pública, Marcelo Alcântara, informa que o SISEC é atualmente um órgão extremamente estratégico para a modernização e para o fortalecimento do sistema de saúde do Ceará. Através de uma ciência relativamente sofisticada, você consegue entender, por exemplo, no caso da Covid-19, como uma pandemia afeta o nosso Estado, o nosso sistema de saúde e orienta também estratégias de enfrentamento através de políticas públicas. Agora, fora essa questão de análise de pandemias, epidemias, problemas de saúde, como nós vivemos com a Covid, nós temos que analisar o sistema de saúde como um todo. Então, eu preciso analisar a força de trabalho, ou seja, os trabalhadores da saúde, da mesma forma que eu analiso os problemas de saúde, as doenças, para identificar o que temos de bom, temos muita coisa boa funcionando, e o que temos de lacuna. Além dos boletins que ajudaram o desenvolvimento das diretrizes de flexibilização das atividades econômicas e comportamentais do Ceará, outras atribuições do SISEC têm sido mapear as lacunas e as prioridades para capacitação e alocação dos profissionais da rede de saúde do Estado. Pautados com o uso de tecnologias, o centro vem desenvolvendo o uso de realidade virtual, realidade aumentada e 3D para auxiliar profissionais da saúde no uso de equipamentos, como o capacete Elmo. Os profissionais do centro também vêm trazendo estudos e produzindo documentos para a Secretaria de Saúde do Ceará sobre sarampo, câncer do colo de útero, além do acompanhamento da concentração viral dos esgotos da capital. O chefe de ciência de dados, Nator Júnior, e o matemático, Matheus Mosca Viana, detalham os trabalhos que realizam no SISEC. A gente não produz só informação, a gente produz também plataformas que facilitem a visualização, que facilitem a propagação dessa informação. Então a gente construiu, a gente tem um site que a gente mantém, o site do SISEC, e também temos algumas outras plataformas, como o Painel Situacional, que é uma plataforma onde a gente consegue, além de visualizar, projetar vários dados, integrar também genes, fontes, para que a gente consiga, através da tecnologia, dimensionar esse dado, essa informação, para várias equipes. Uma vez com os dados na mão, você pode gerar todos esses gráficos e painéis bonitos que tem aqui. Agora é o seguinte, que gráficos é que nós vamos gerar, por que vamos gerar isso, para que servem os gráficos, aí é onde entra o trabalho de matemática. Porque você tem que criar alguns modelos que pegam aqueles dados e procuram explicar o fenômeno que está acontecendo lá na ponta, exatamente lá na realidade. Agora vamos contar a história de algumas mulheres que viram na ciência e na pesquisa oportunidades de crescimento profissional. Além de destaque no mercado de trabalho, elas buscam incentivar outras mulheres a caminharem num universo dominado pelos homens. Isso porque a desigualdade de gênero é uma realidade no campo científico. A presença de mulheres na ciência cresceu nos últimos anos, mas ainda é evidente o desnível quando se examina a participação feminina no campo dos estudos e profissões ligadas à ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Na contramão dessa realidade, a Universidade Federal do Estado tem investido em ações de incentivo. Conseguiu dar luz às pesquisas que são feitas por mulheres. Eu vou lembrar a vocês que a sexta carta patente dessa instituição contém apenas inventoras mulheres. Isso não havia no passado. O resultado de uma carta patente é um carimbo de que a inovação aqui, estudada, ela efetivamente é capaz de mudar a sociedade. Eu vou lembrar também vocês que o genoma do coronavírus foi sequenciado por duas mulheres de gerações distintas. Ou seja, nós somos fortes porque houve mulheres fortes no passado que sequenciaram, digamos assim, esse caminho para que a gente fosse maior e mais forte hoje. A vice-reitora do Centro de Tecnologia da Universidade participou até de um projeto internacional que busca atrair ainda mais mulheres para a ciência. Essa experiência está apenas começando. No final do ano passado, o consulado britânico abriu uma chamada para propostas que associassem instituições inglesas que já tinham um histórico de políticas de inclusão e diversidade com pelo menos duas instituições brasileiras. E foram aprovados, eu acho que, oito projetos. Muita gente diz que são poucas mulheres que chegam a determinada posição porque é pouco o universo das mulheres. Isso é verdade. E é preciso uma mudança de mentalidades e, principalmente, da maneira de se exercer a liderança que eu acho que favorecerá mais a presença de mulheres. Lohane é reflexo do incentivo às carreiras femininas em todas as áreas científicas. Indo para o sétimo semestre de Química Industrial, ela, que tem como referência profissional a cientista Marie Curie, dá um recado para todas as meninas que sonham em fazer ciência. O conselho que eu dou, que foi a minha realidade, é que não é fácil, assim como tudo na vida. A gente vai enfrentar dificuldades, mas, como mulher, eu já acho que está na hora da gente fazer juiz a frase e o lugar da mulher onde ela quiser. E aí está na hora da gente mostrar o nosso potencial, que mulher não é apenas dona de casa. Mulher tem potencial para muita coisa. Então, se tiver com medo, vai com medo mesmo, que no final dá tudo certo. O Jornal Assembleia fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho